Aue, meu irmão café, desde meio a balas perdidas, sentando descalço, estamos de pé, eu sobrevivi, meu irmão café. Aue, meu irmão café, desde meio a bicicleta, o amor café, desde meio a bala perdida, eu sobrevivi, meu irmão café, desde meio a bala perdidas, sentando descalço, estou lá. No olhar até que nunca se apagou E as marcas de uma falsa abolição Não sou só mais o branco forte Pois é da mente o poder de vencer a opressão Negra voz que nunca se cala E logo o valente declara Levanta que a luta ainda não acabou Auei, meu irmão Café Mesmo em vez com a bala sentida De tanto descaso estamos de medo Eu sobrevivi, meu irmão Café Refili a jazura, censura, minha gente não quer Oh mãe, oh mãe, ao invitar Que vive, que lei quer Se ergue no palco, solo sacrado Herança da cor A excelência é tão ancestral Inspiração que me faz se montar Cabana Cabana Que evita meu médico camarão Edita a mão que borda a esperança Que faz evolução ou ressoar O grito forte de louvor e dano é rei Essa menina vencedor Vejo a frota e igualdade Do terreno a liberdade Abre o xerê, bate o tambor e aloquei ela A cor, quando ouviu a voz É ela, a barra do mué Veja toda a passarela Abre o xerê, bate o tambor E aloquei ela A cor, quando ouviu a voz É ela, a barra do mué Veja toda a passarela Eu sou o povo da bachada Minha voz está cansada Mas é hora de gritar Chacar Preto, tantas vezes oprimido Chamado de primitivo Mas eu sei o meu valor No olhar até que nunca se apagou E as marcas de uma falsa abolição Não sou só mais um grande forte Pois é da mente o poder de vencer A opressão Negra voz que nunca se cala Que longo valente declara Levanta Que a luta ainda não acabou Ao ex, meu irmão café Mesmo em tempo a bala sentida De tanto de escado Estamos de ver Eu sobrevivi Meu irmão café Refili as razuras, censuras Que a gente não quer Oh mãe, oh mãe E não quer Que a gente não quer Se ergue no palco O solo sacrado Herança da cor A excelência é do ancestral Inspiração que me faz se morta Cavana 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 E evita meu mérito camarão Retira a mão que volta a esperança E faz revolução ou ressoar O grito, corte de louvor e plano errei Dessa menina vencedor Vejo a flor da igualdade Do guerreiro, a liberdade Abro o xireiro, faz o tambor E a morte é a lamorê Amor, quando ouvir a voz É ela, a barata do mundo Vejo a flor da passarela Abro o xireiro, faz o tambor E a morte é a lamorê Amor, quando ouvir a voz É ela, a barata do mundo Vejo a flor da passarela A barata do mundo Vejo a flor da passarela Aurelio, meu irmão café Aurelio, meu irmão café É 26!